E fala galera, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui do canal e um conteúdo que tá ficando cada vez mais escasso, porque afinal nessa altura do FIFA ninguém mais quer ver gameplay, todo mundo tá no hype aí da espera do FIFA 19 mas pra você que ainda tá guardando, que ainda tem esperança aqui pro nosso FIFA, meus velhos tem uma notícia da hora aqui pra vocês, que quem ainda não conseguiu pegar aqui o ídolo do oferta de troca, ainda vai ter mais 4 chances de tá conseguindo dependendo do tanto de jogadores que você tiver, né? Você tá vendo aqui que pra pegar o ídolo Prime, ou até mesmo o Fabinho você precisa de 10 ofertas de troca e a gente tem aqui mais uma oferta de troca que saiu hoje eu vou mostrar pra você como faz pra pegar com esse jogador a gente completa 11 jogadores no total faltando apenas mais 3 então então faz as contas aí de quantos jogadores você tem e vê se vai dar pra você conseguir o Fabinho ou não, tá? Então vamos lá, rapaziada o jogador em questão aqui está no Squad Battles como eu falei pra vocês em vídeos passados tá aqui ó, na sua classificação vocês veem que a gente pode ganhar ali ó, um VOLERT ali então aqui no Squad Battles ficando qualquer classificação desde o Top 1 é do ranking mundial, né? se você for um monstro da galáxia e conseguir ficar o Top 1 até mesmo aqui o Prata 3, ó passei ali sem querer, mas tá aqui até o Prata 3 você consegue o VOLERT acho que é assim mesmo que se pronuncia se não for não faz diferença também, né? e depois disso aqui no Bronze, qualquer Bronze você não consegue então você tem que pegar aqui no mínimo uns 3 mil pontos então é bem tranquilo você vem aqui, escolhe um adversário aí faz uma pontuação joga contra esse elenco, conceito aqui do Moalba e já vai conseguir pelo menos 1.500 pontos você garantindo pelo menos 3 mil pontos você já garante aí então essa premiação no Squad Battles e já consegue então conseguir pegar esse jogador com meio redundante, né? conseguir, 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 consegue, né? hum, uma beleza isso aí então o vídeo era isso, galera espero que você tenha gostado lembrando que se o feedback desse vídeo for legal a gente continua trazendo até o final dessa série depois disso, depois dessa série, desse vídeo aqui acabar a gente vai focar mais em notícias pro FIFA 20 alguns conteúdos alternativos a gente não pretende tanto mais focar aqui na gameplay, né? em 3 do FIFA 19 porque nesse período aí finalzinho de agosto, né? o pessoal tá muito hypado esperando realmente o FIFA 20 então infelizmente acaba que as visualizações não são tão altas e infelizmente a gente trabalha pra isso, né? porque afinal é o meu ganha-pão é do que eu sobrevivo hoje em dia então eu preciso produzir um conteúdo que vocês gostem que gere visualizações porque afinal dessa forma que a gente tem um retorno além de o trabalho ser um trabalho muito prazeroso é dessa forma que a gente consegue aí sustentar, né? fazer o nosso sustento comprar, pagar as nossas contas então eu vou tá procurando alguma coisa que vocês gostem aí pra gente tá passando esse tempo até a chegada do FIFA 20 acho que bem difícil vocês vão ver novamente aí dois vídeos no mesmo dia no canal porque afinal de contas o conteúdo agora tá bem escasso a gente tem que quebrar bastante a cabeça pra fazer alguma coisa da hora eu vou ficando por aqui então meus amigos espero que vocês fiquem bem tamo junto demais vamos em busca aí de mais esse ídolo tá faltando pouco e é isso aquele abraço é nóis e eu fui tchau 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 tchau